Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Venom Xtreme 360, esse sou eu Venom maluco Galera, seguinte, galera, seguinte Nós estamos aqui Sai daqui, maldito Por isso que eu não gosto de ligar o Facebook no meu iPad Nós estamos aqui Opa, perdão Com 4.201 troféus 4.201 troféus Tio Venom, cadê as tuas gemas? Galera, esse vídeo das gemas vai ser o vídeo de amanhã Cara, tem muita gema Eu posso dizer que tem mais de 50 mil gemas É um vídeo que eu quero editar, vai ser um especial de Natal Deixe like já nesse vídeo e não perca o vídeo de amanhã, galera Vai sair amanhã, 11h30 da manhã Todo mundo 11h30, prepara o seu lanchinho E vem pra frente do computador com o seu copo de achocolatado Pãozinho com mortadela Pãozinho com manteiga Um pãozinho quente que a mãe de vocês faz Faz uma torradinha e vem comigo que o cara São mais de 50 mil gemas Nós ganhamos tipo, acho que 9 cartas Eu não vou falar quantas cartas lendárias nós ganhamos Mas foi mais 9 cartas Pra que que eu falei, cara? Vocês vão ver que vídeo sensacional Vai ser o vídeo de amanhã Deixa aquele like aqui já no início, galera O vídeo de amanhã foram mais de 50 mil gemas Vamos tentar chegar nesse vídeo a metade de like das gemas de amanhã Foi mais de 50 mil, muito mais de 50 mil Vamos tentar chegar a 25 mil likes nesse vídeo aqui, galera Aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu estou aqui com 4.201 troféus Sim, é o meu recorde Eu estou todo feliz E olha só Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batalhas sem perder 8 batalhas sem perder, mano Isso é muita batalha Nós vamos ver uma batalha aqui Depois vamos fazer outra batalha Pra gente ver se a gente consegue chegar a, sei lá 9 ou 10 batalhas invictos aqui No Clash Royale Cara, e não é batalha vindo lá de baixo, não É batalha aqui já nos 4 mil troféus Estão ligados, né? Estão ligados Porque a galera está descendo pra ajudar o clã O nosso clã aqui, ó Estamos Droga, começou a dar ruim no som Já volto Beleza, deu um probleminha no som Mas já voltei aqui Nosso clã, galera Olha só Nós vamos chegar no baú número 9 Número 9, cara Do baú aqui Do baú do clã Falta apenas uma coroa Pra gente chegar ali E tipo, a galerinha dos outros clãs Estavam descendo o baú E descendo troféus E youtubers também Tipo, de 4 mil troféus O nego estava descendo pra 2 mil Pra ir subindo Pra ser mais fácil De pegar troféus Pra ir ajudando O clã Nossa, tá Toda hora Bobiando Nós temos aqui A galerinha que Tá ajudando Eu tô aqui em 9 Maluco Com 83 troféus Eu não desci E o nosso clã Vai pegar Galera O nono troféu E nós vamos conseguir pegar O décimo troféu também Muito obrigado aqui A todos que estão ajudando A pegar Os troféus do clã O Gustavo O Antônio O Lucas O JC O Arthur Cara, essa galerinha Que tá com mais de 100 troféus Tão bolado pra caramba Aqui pra baixo Tem nem com 19 troféus Vamos ajudar Cada um do clã Tem que pegar pelo menos 60 troféus Vamos ajudar Deixa eu ver quantos Duda tá Eduarda 53 troféus Dudinha tá Minha princesa Parabéns Duda Parabéns Bom Mas vamos deixar disso Vamos partir Pra batalha Porque nós somos malucos Deixa eu ver uma Que foi difícil Deixa eu ver o nível Desse cara aqui Nível 11 Essa aqui eu acho Que foi um pouquinho Complicada Vamos assistir essa aqui E tipo O cara galera O cara Ele é co-líder Do clã dele Ele é co-líder Tem uma função alta Vamos assistir essa E depois vamos fazer Uma batalha Eu tô usando aquele Meu deck de De bárbaros de elite Ele tá muito forte Ele está muito forte O cara tá usando O coletor que vai gerar Muito mais elixir Pra ele Eu tô vendo aqui No iPad Mas também posso ver Aqui em frente Ao meu monitor Porque tudo que passa No meu iPad Dá em frente ao monitor Eu vou olhar pro monitor Que é mais fácil Bom O cara ficou enrolando Colocou o coletor de elixir Eu chamei ele a princesa Mago de gelo atrás Pra suportar Ele botou O golem de gelo Galera O golem de gelo O nosso mago Vai segurar Essa tropa dele E ele vai jogar Um gelo Ou uma bola de fogo Em cima da gente Não jogou nenhum dos dois Atacou com os bárbaros de elite Na nossa torre Da esquerda Cara E tipo Veio com um ataque Muito forte Pra cima da gente Logo com os bárbaros E o golem de gelo E a gente tá indo Pela torre da direita Com os bárbaros Mas a mosqueteira Tá matando tudo Esse cara Foi um deck Muito chato Porque Ele tava usando Mano Gelo Feitiço de gelo Feitiço de gelo Galera É muito ruim A gente jogar Contra alguém Que use Feitiço de gelo Toda hora Que eu ia fazer Um ataque Ou uma defesa Boa Ele Pá Congela As minhas tropas Eu vou Tô defendendo Tudo Vou matar A galerinha dele A tropa dele Pá Congela A minha Tô chegando Na torre dele Pá Joga o gelo E congela Cara Esse deck dele Com gelo Foi um deck Muito chato Ele quase Ficou com dois Coletores de elixir Ali no campo Cara eu falei Ah eu vou partir Pra aquela coroa Mesmo Pra aquela torre E vamos ver se dá algum dano ali Se consegue levar ela Pelo menos Não conseguimos levar Foi por pouco Ela foi com 167 E ele tá vindo Com um ataque muito forte Galera E aí ele vai jogar gelo Vai me ferrar Eu joguei princesinha E joguei os meus Bárbaros de elite Ali atrás Pra tentar segurar Bom ele não jogou O gelo Eu pensava que ele Era agora que ele ia jogar Porque ele vai usar O gelo dele novamente Eu acho que agora Que ele segura tudo Não deixa eu levar A torre dele mano Não eu levei a torre dele Levei a torre dele E a mosqueteira Ficou lá em cima Atirando no meu corredor E nós temos aqui A princesa Que levou A mosqueteira dele E levou também A horda de servo dele O cara tá com dois Coletores de elixir Em campo Ele tá Ignorando a minha princesa Por pouco tempo Ele vai tentar Dar três coroas Na gente galera Mas a gente não pode Deixar isso acontecer Eu boto meus bárbaros Pra chamar atenção dele E a minha princesa Pra tirar um dano Mago de gelo Pra deixar os bárbaros dele Bem lentozinho E beleza A gente conseguiu E bem Estamos indo com um bárbaro Mago de gelo E princesa E ele tá vindo com um ataque Fortíssimo aqui do outro lado Sorte que a nossa princesa Conseguiu Olha ele congelou Ele congelou Mas não congelou a tempo Ele não congelou a tempo Aquela nossa princesa Ajudou muito Galera A nossa princesa Ajudou muito Porque ela deteu Os servos dele E ainda pegou A mosqueteira do cara Olha só mano Olha só mano Esse gelo que ele joga É muito chato Nós não vamos conseguir Levar agora Foi pra morte súbita Vai conseguir segurar isso É complicado É complicado Cara a gente tá aqui No meu recorde De troféus Oito batalhas Fera Pra caramba E eu vou fazer mais uma batalha agora Se a gente perder Não faz mal Porque a gente tá no lucro Se a gente ganhar A gente vai ficar mais feliz ainda Que são nove batalhas Aqui pra gente Galera Então vamos puxar uma batalha Deixa eu ver como é que tá Meu deck tá certinho Meu deck tá certinho Beleza Vamos puxar uma batalha E vamos ver o que vai dar Agora eu vou ficar olhando Meio pra baixo Porque eu jogando Não consigo jogar Olhando pro monitor Beleza galera Vamos puxar uma batalha aqui Vamos ver o que vai dar É o Dopa FTBS O clã do cara Bom Na realidade eu vou jogar Beleza Vou jogar a princesinha aqui atrás Ele deve tá com um deck Muito parecido daquele outro cara Colocando um monte de coletor de LX Espero que ele não tenha Os bárbaros Porque os bárbaros Estão muito potentes Galera Droga Eu tô dando mole Poderia ter jogado Ele vai ter bola de fogo Ele vai ter bola de fogo Vamos dar um zap aqui Na princesa dele Ai não matei Beleza Não faz mal Não faz mal Não faz mal Que a gente vai pegar isso aqui Tudo aqui atrás Com os Com os bárbaros de elite Galera Vamos pegar isso tudo aqui atrás Com os bárbaros de elite E botar mais uma princesinha Gordinha aqui na frente Pra proteger Os nossos bárbaros de elite Não conseguimos proteger bem Porque a nossa princesa Focou Nos servos dele Foi triste Foi triste E ele deve tá juntando Elixir Porque ele deve ter Olha Ele tá com dois coletores De elixir Dois coletores De elixir Cara Não vou deixar isso não Eu acho que eu vou colocar O meu mineiro lá em cima Ou vou botar o meu mineiro Na princesa Pera aí Beleza Vamos ver o que ele vai fazer Disso aí Vamos ver o que ele vai fazer Disso aí Vou colocar o mineiro Lá em cima Galera Vou colocar o mineiro Lá em cima Pra levar Droga Era pra colocar Esse zap Na horda de servos Mano Era pra colocar Esse zap Na horda de servos Vamos colocar Outra princesa Aqui Pra ficar dando o dano Ele gastou elixir Pra colocar Outro coletor de Velho Ele deve estar com uma coisa Muito forte aí Galera Ele deve estar com alguma coisa Muito forte Ele deve Cara E nossa coroa Tá mais fraca Do que a dele Eu não tive tempo De botar meu combo ainda De corredor Na hora que dobrar o elixir Eu tô ferrado Na hora que dobrar o elixir Galera Eu tô morto Mano Beleza Vamos colocar isso por aqui Um mago de gelo aqui Beleza Vocês aqui Zap em tudo E princesa aqui Pra ver se a gente segura Alguma coisa Vai levar Vai levar Vai levar tudo Caraca Não vai dar tempo Não dá tempo Ele tá com dois coletores De elixir Ele tá com dois coletores De elixir Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Vamos tomar três coroas Na cabeça Pra ficar esperto Vou até desistir do jogo Vamos pra outra partida Galera Eu só ia jogar uma Mas eu vou jogar outra Agora maluco Pra ver o que vai dar Disso aí Maldito Velho Beleza Vamos pra outra partida Bolado Zeus Persian Warrior Boa sorte mano Já começou dando joinha Zeus Ele é o Zeus Cara Do Persian Warriors Ok Não joga o coletor Por favor Bowling Bowling Beleza Bowling Beleza Agora posso fazer meu combo Ou não Ou não Ou não Caraca Esse cara Esse cara é muito chato Mano Esse cara é muito chato Vamos dar um chorinho Que eu tô com medo Vai mano Vai Vai mano Vamos dar um zapzinho aqui Pra atrasar Beleza Vai Vamos Vamos Bárbaro de Elite Vamos Bárbaro de Elite Boa Ele mandou um chorinho Pra gente galera Ele tinha mandado um chorinho Pra gente Leva esse coletor dele mano Leva esse coletor dele Demos uma pancada Tá válido Demos uma pancada No coletorzinho dele Tá válido Beleza Princesinha aqui Beleza Arqueirosas Aqui Ah tu vai ficar na bola de fogo Tu vai ficar na bola de fogo né Tá bom Você aqui Bárbaro de Elite Aqui galera E Mineiro lá em cima No coletor dele Mineiro lá em cima No coletor dele Só de sacanagem Um zapzinho aqui Pra atrasar ele Beleza Só de brincadeira Só pra gente levar o coletor dele Vai Leva essa torre aí também Boa Boa Pinguinha não Boa Ele tá atacando bola de fogo Na minha princesa Beleza Vamos botar aqui Por outro lado Vamos colocar aqui Vocês Você aqui Arqueirosas aqui Pra ajudar Beleza Beleza Galera Beleza Beleza Essa tá no papo Essa tá no papo Vai Vai mano Vai Vocês aqui Beleza E você aqui Voltem tudo Voltem tudo Pra trás Isso Um zapzinho aqui Pra ajudar Dá zap Galera A minha internet A minha internet acabou A minha internet acabou Se eu perder essa partida Eu vou chorar muito Demos três coroas Com a internet Com a internet Com a internet ruim E de amanhã E de amanhã vai ser aquela explosão De compartilhamento Porque cara Foi um vídeo muito épico E eu tô editando ele ainda Vai dar um pouquinho de trabalho Então eu vou colocar esse aqui antes Galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem